Se tem balina setel, dá um salve geral 4M tudo dois normal, dá um salve geral As novinhas chamando no grau, dá um salve geral Fábrica de monstro que tal, sou ZL em capital 7 com 7 é 14, tira o 7 põe o egg Fica o que? Fica o que? Fica egg 7 Ele mandou avisar, pra tu se preparar Tirar o pé do jão, que ele vai, que ele vai, que ele vai atirar BITCH MAKER Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Tiro pra cá Vai! Tiro pra-da-da-da-da-da-da Tiro pra cá Vai! Tiro, tiro, tiro beca Vai! Tiro, tiro, tiro beca O bagulho tá du split aí Muitoval! BITCH MAKER Uh-huh Yeah, yeah Come on Se tem bali na CETEL, dá um salve geral 4M tudo normal, dá um salve geral As novinhas chamando no grau, dá um salve geral Fábrica de monstro e tal, sou ZL em capital 7 com 7 a 14, tiro 7, põe o egg Fica o que? Fica o que? Fica egg 7 Ele mandou amizade, pra tu se preparar Tira o pé do jão, que ele vai, que ele vai, que ele vai adiar Tira o pra cara, vai Tira o pra cara, vai Tira o, tira o, tira o baga Tira o, tira o, tira o baga O bagulho tá duro e dei Bichu Meka, uh-huh, yeah, yeah, come on A CIDADE NO BRASIL